Bom, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, à nossa casa, ao Instituto Espírita Obreiros do Bem. Hoje nós temos junto conosco um querido amigo, já de longa data, o doutor Alejandro, que é o presidente da AME Osasco. E nós gostaríamos de saber mais informações sobre o evento que nós vamos realizar dia 30, um sábado, na nossa casa. A AME vai realizar e nós vamos, vai ser na nossa casa, estaremos juntos todos neste evento. Então nós gostaríamos de saber mais detalhes, como funciona, para quem se destina, qual que é o intuito desse evento. Alejandro, muito bom te ter aqui conosco. E o pessoal está curioso, está querendo saber. Algumas pessoas já estão pedindo informações, então o intuito até dessa conversa, desse bate-papo, é que você esclareça para a gente como é que vai ser esse encontro. Tá ok? Seja muito bem-vindo. Sandro, obrigado pelo convite, obrigado aos amigos obreiros pela parceria na realização desse encontro. Na verdade, o seminário faz parte do Encontrame Sudeste, que é o Encontro das Associações Médicos Espíritas da região sudeste. O Encontrame é um evento das AMES que acontece a cada dois anos. e neste ano de 2022 será recebido pela cidade de Osasco. Então virão colegas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, das diversas AMES do Estado de São Paulo, para uma reunião que é realizada, como eu disse, a cada dois anos, uma reunião interna, para discutir ali os rumos das AMES, das associações. Mas no sábado teremos esse seminário aberto ao público, aberto a qualquer interessado na temática, seja ele ou não, da área da saúde, a linguagem utilizada sempre, uma linguagem acessível, dentro do olhar espírita, e que terá como temática central a medicina do futuro. Então, desde já, combinando a todos que têm interesse no tema ciência, saúde e espiritualidade, para que possam se inscrever, para que compartilhem conosco daquele momento. Nós que estamos carentes de eventos presenciais, depois de mais de dois anos de pandemia, ainda em pandemia, mas graças a Deus, com sinais de melhora. Então sejam todos muito bem-vindos, e mais uma vez obrigado, obreiros, pela acolhida. Opa, é um prazer. Nós temos muita alegria em ter vocês conosco lá, e vocês fazendo esse trabalho maravilhoso que a AMES faz, de esclarecimento. E estamos vivendo momentos que nós precisamos de medicina do futuro, mas para aplicar já, para colocar já nas nossas vidas. Então isso é muito importante. Alejandro, você tem mais alguns detalhes para nos passar, o site para se inscrever, depois a gente fala de novo no final, mas é bom já falar agora, para as pessoas. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente abriu inscrição através do Simpla, que é uma plataforma conhecida ali agora de todos nós, que vocês podem estar acessando diretamente para o nosso site, que é o www.moradaismael.org, ou através do nosso Instagram, na rede também, arroba em mozasco, tem lá na bio, na biografia, o link para que as pessoas possam se inscrever e estejam conosco. Lembrando que existe um valor ali de inscrição, mas que é revertido ali para os nossos trabalhos sociais, nossos trabalhos de auxílio ao próximo também, e sustentar nossas atividades, já que ainda necessitamos do pão material, né, Jussandro? Com certeza. A gente tem que entender que é um evento que também gera custo, e também precisamos colaborar com o trabalho da AME, da AME Osasco, da AME São Paulo, da AME Brasil. Então a gente precisa estar sempre juntos aí para a gente poder estar aprendendo junto, tendo esse conteúdo, que é um conteúdo maravilhoso que vocês fazem. quem vem nesse encontro, como é que vai funcionar, você está dividido, em mesas, né, você estava falando antes, como é que vai funcionar essa questão, a logística? A estrutura do seminário tem uma preleção de abertura e uma de encerramento, a de abertura tem um tema central de os tempos são chegados, e que será proferida pelo Dr. Gilson Luiz Roberto, que é o presidente da AME Brasil, da Associação Médico-Espírita do Brasil, para falar um pouco desse momento crítico que nós vivemos de transição, fundamentado num texto de Kardec sobre regeneração da humanidade, em obras póstumas, que ele faz referências a este momento, momento difícil, mas momento ali de transição, de esperança ao mesmo tempo. E, a seguir, teremos mais três mesas, uma falando sobre o Espelho da Vida, no qual farão parte, entre outros convidados de outras AMEs, a Dra. Ervênia, que é conhecida de todos nós, para discutir essa relação mente-cérebro, para tocar nas questões psíquicas, emocionais, do espírito encarnado neste momento de transição. Depois teremos uma mesa falando sobre ciência anti-afé, como a ciência lida com as questões da fé, com as questões da religiosidade, da espiritualidade. Posteriormente teremos uma mesa sobre bioética e as leis morais, trazendo assuntos que são bem polêmicos, complexos, dentro de um olhar ético e moral, fundamentado no Evangelho de Jesus. E uma quarta mesa, na verdade tinha dito três, mas são quatro mesas, que falam justamente sobre a medicina do futuro em si, que essa caminhada que nós estamos trilhando, como você bem disse, né, Sandro, o intuito é que a medicina do futuro seja praticada hoje, mas a gente vai caminhando ali para algo maior também, que envolve a síntese do que são as descobertas científicas e o Evangelho. E nós vamos chegar nisso, ainda não estamos nisso. Ainda o Evangelho não é considerado, no geral, dentro da prática da saúde, de uma forma geral. Ainda tem muita coisa a ser descoberta, a ser sentida e vivenciada através do Evangelho. E vamos encerrar, aí sim, com um tema falando sobre Jesus, que é a síntese disso tudo, com um colega muito querido, que é o André Luiz Ramos. Ele não é da saúde, ou melhor, ele trabalha na área de saúde, mas ele não tem uma formação específica na saúde, ele é físico, mas num domínio de Evangelho fantástico, e que vai colaborar muito para esse momento. É, então é sempre bom enfatizar que é um evento para todos os públicos, o pessoal não pode deixar de participar, nós temos ainda algumas vagas, já temos uma boa parte que já foi preenchida, mas ainda tem vaga. O Salão do Obreiros é grande, que nem coração de mãe, agora está menor um pouco, está cabendo 146, 149 pessoas. Mas, mesmo assim, ainda cabe bastante gente, e nós estamos aguardando todos aqueles que quiserem participar, é muito bom estar ouvindo esse conteúdo, que a gente tem, como foi falado, a gente tem que colocar no nosso dia a dia. É um assunto que a gente tem que pensar mais, essas questões, então seria muito importante a gente estar participando aí, nesse evento. Eu vou estar lá, quero dar um beijo no Dr. Ivênia, que eu sou fã número um dela, de carteirinha, ela sabe disso, e quero estar ouvindo esse pessoal qualificadíssimo, que com certeza vai fazer um grande encontro. Tem algumas pessoas, Alejandro, que estão perguntando essa questão, pode participar, que tem compromisso de manhã, tem compromisso à tarde, pode participar de uma parte, não tem problema nenhum, são conteúdos que, lógico, se puder assistir todo, vai ser bem mais complementar, mas pode se assistir, só de manhã, ou só à tarde, há problema de fazer esse tipo de inscrição, ou não? Assistir só uma parte... Não, pode participar de uma parte do evento, que seja. É claro que o valor é bem simbólico, então, na verdade, você acaba fazendo esquecer um pré-evento inteiro, mas se tiver ali alguma dificuldade de vir de manhã, e só pode vir de tarde, ou vice-versa, estaremos com as portas abertas, para receber no horário que a pessoa conseguir estar conosco. Vai perder uma parte, mas vai ganhar da outra, então, podem estar conosco. Algumas pessoas perguntaram isso para a gente, porque não é nem a questão do valor, é a questão mesmo de ter tempo para participar. Algumas pessoas têm compromisso do sábado, ou já assumiram alguma coisa, mas não tem nenhum problema. Pode assistir que vai sair... Nenhum problema. Vai receber um conteúdo bom de qualquer maneira, sem problema. Vai receber, vai receber. Embora o evento foi pensado para que tudo se alinhasse, tem uma linha ali de continuidade entre cada um dos temas discutidos, mas dentro do que for discutido, e a pessoa tiver condições de participar, ela não vai perder. Pelo contrário. Legal. Mais alguma questão que você queria abordar? Queria deixar uma chamada para o pessoal? Eu acho que nós já explicamos mais ou menos como vai funcionar. E o que você gostaria de acrescentar, Leandro? Gostaria de colocar mais alguma informação, mais alguma questão? Na verdade, sim. Trazendo a importância de eventos como esses, como disse, nós estamos carentes de eventos presenciais depois desse período de pandemia. O evento é assim, não só pela informação, pelo conhecimento que será passado, que é um conhecimento acessível, importante para todos nós, mas é a importância da troca, da energia, da vibração, de poder entrar em contato com pessoas também de outros estados, de entender como as coisas têm encaminhado dentro do movimento espírita, como essa questão da saúde tem sido vista, tem sido discutida, os temas polêmicos, como disse, teremos uma mesa de bioética, muita coisa tem sido discutida a respeito de aborto, de eutanásia, do dito suicídio assistido, a questão da ciência também, como a ciência tem se conversado com as questões da fé. Então, são temáticas que nos envolvem, que são necessárias para um momento tão conturbado, que não é só pela pandemia em si, a pandemia é uma vírgula dentro do período de transição tão complexo, uma vírgula aqui, não queriam desmerecer um momento tão duro que a gente viveu, não é isso, mas a questão da transição era muito maior no seu todo do que a pandemia em si, a pandemia também é um momento marcante, mas a gente vai lembrar num texto, como citei de Kardec em Obras Postas, mas que fala sobre a regeneração da humanidade, que é quase uma profecia, é impressionante, porque num trecho ele diz, estaremos vivenciando momentos críticos de aumento da loucura, um termo que eu utilizava ali atrás no século XIX, como sinônimo de transtornos mentais, e aumento dos suicídios, inclusive em crianças, ele diz isso no século XIX, e é o que a gente tem observado hoje, então olhar para esse momento de transição, entender quanto que tem sido tão crítico para todos nós, independente da idade, e imaginar como a saúde se conversa com tudo isso, é importantíssimo, para a gente poder pensar inclusive em prevenção de adoecimentos, em promoção de saúde, então eu creio que todos vão se beneficiar muito desse momento, dessa troca, dessas discussões. É, e eu acho que nunca se falou tanto em saúde, com essa questão da pandemia, depois de 2020 para cá, acho que nunca se falou tanto em saúde, nunca se preocupou tanto com saúde, devido, obviamente, à pandemia, e isso alavancou muito essa questão, né? Sempre traz algum benefício, né, Leandro? Essas questões, a gente sabe, a gente que lê o espiritismo, que debate o espiritismo, a gente que está dentro do espiritismo, né? Às vezes o espiritismo não está dentro da gente, mas a gente está dentro do espiritismo, e a gente consegue perceber que tudo, né, mesmo essa questão de doença, de tragédia, de tantas mortes, traz algum benefício para a humanidade, né? Alavanca o progresso, não é isso? Alavanca o progresso através de um processo muito duro, que é da dor, que, como nos diz Leão Denim, é uma grande lei de equilíbrio, de educação, então existe função através do sofrimento, e lembrando a Fárdia Humana a respeito do que ele conceitua como saúde, que é a perfeita harmonia da alma. Então, saúde é a perfeita harmonia da alma, nós estamos nesse processo. Entender essas questões relativas, não só ao processo de saúde, mas entender como em termos sociológicos, antropológicos, históricos, vão se dando o processo de transição planetária é fundamental para que a gente possa alcançar aquilo que nós estamos destinados. Ainda viveremos momentos dolorosos, isso é fato, é só olhar para o mundo, não tem, não precisamos de profetas ou grandes médiuns para contar nesse sentido, é só a gente olhar ao nosso redor e entender como o mundo está, mas entender que é transitório, e que teremos que ter forças para enfrentar isso tudo, e isso só se dá através do Evangelho. Ok. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua presença aqui conosco no nosso canal, sempre prestigiando o nosso canal, agradecer muito ter hoje você aqui para esclarecer sobre esse evento, muitas pessoas perguntando para a gente sobre o evento e com certeza todos nós vamos sair com mais clareza depois dessa entrevista, dessa conversa. Entrevista não, bate-papo. E gostaria de avisar a todos que nós estamos deixando também o link de inscrição nesse vídeo aí, embaixo desse vídeo, é só buscar lá embaixo outras informações lá que a gente vai colocar nesse vídeo aqui o link de inscrição e convidar todos, que estejam presentes, vamos estar juntos, vamos estar conversando, vamos estar com esse pessoal da AME, que é um pessoal muito querido nosso e também um pessoal muito qualificado que traz sempre ótimas informações para a gente colocar no nosso dia a dia e colocar nas nossas vidas. É isso aí, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado por mais essa vez reunidos aí, conversando sobre esses assuntos tão bons, tão interessantes que é sobre a nossa saúde. Eu que agradeço, um grande abraço a você, aos amigos obreiros e nos vemos lá dia 30 de julho das 8h às 18h do nosso seminário A Medicina do Futuro. Isso aí, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.